Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao Seminário Internacional das Praças dos Esportes e da Cultura. A partir deste momento, nós pedimos a gentileza das senhoras e dos senhores para que configurem os seus telefones celulares para um modo silencioso. Obrigado. Em março de 2010, o governo federal lançou a segunda etapa do programa de aceleração do crescimento. O PAC II, a Praça dos Esportes e da Cultura, PEC, integra o eixo comunidade-cidadã, assim como outros equipamentos sociais de saúde e de educação. Idealizada em conjunto pelos Ministérios da Cultura, Esporte, Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Planejamento, Orçamento e Gestão, Justiça e Ministério do Trabalho e Emprego, A Praça dos Esportes e da Cultura integra, num mesmo espaço físico, programas, serviços e ações setoriais destes ministérios, visando a promoção da cidadania e a redução da pobreza nos territórios onde será implantada. Na primeira seleção, realizada em setembro de 2010, foram contempladas 401 propostas, das quais 359 concluíram o processo de contratação operacionalizado pela Caixa Econômica Federal. Após instaladas, as PECs estarão dedicadas a promover programas e ações culturais, práticas esportivas e de lazer, formação e qualificação para o mercado de trabalho, serviços sócio-assistenciais, inclusão digital e políticas de prevenção à violência. A concepção, objetivos e projetos arquitetônicos de referência das praças foram desenvolvidos por uma equipe multidisciplinar e interministerial, que desenvolveu três modelos de praças, previstos para terrenos com dimensões mínimas de 700 metros quadrados, 3 mil metros quadrados e 7 mil metros quadrados. As PECs são dotadas de biblioteca, cine auditório ou cineteatro, telecentro digital, centro de referência de assistência social, CRAS, salas de aula multiuso, pista de skate e equipamentos esportivos e de ginástica. A implantação das PECs conta com recursos do governo federal, repassados aos entes federados, os municípios e o Distrito Federal, que são responsáveis pela execução das obras e pela posterior gestão, manutenção e funcionamento e sustentabilidade do equipamento público. De acordo com o programa, paralelo à construção do equipamento público, aquisição de equipamentos imobiliário, caberá aos entes federados a elaboração de seus planos de gestão das PECs com a participação da comunidade. Considerando fontes de recursos, estratégias e logística de manutenção do espaço, assim como programas, projetos e ações que viabilizem a prestação de serviços das PECs. As diretrizes do governo federal para o futuro gerenciamento das PECs dizem respeito a um modelo de gestão matricial e compartilhado. As secretarias dos governos locais serão responsáveis pelo funcionamento do espaço, gerindo o equipamento público de forma integrada e matricial. Com importância fundamental no processo de planejamento, a comunidade é envolvida desde a implantação da PEC, através do processo de mobilização social, meta integrante do plano de trabalho das obras. O Ministério da Cultura tem apoiado a formação do arranjo institucional local, no sentido de realizar eventos e capacitação que ofereça subsídios para o planejamento das PECs, a exemplo dos seminários regionais, cuja segunda etapa está programada para o segundo semestre deste ano, e da capacitação em gestão de equipamentos públicos, desenvolvida em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas. Este seminário vem incorporar o processo de formação, trazendo experiências exitosas no campo da gestão de espaços públicos, idealizados e administrados com a participação da comunidade beneficiária. Agora eu gostaria de solicitar à plateia uma calorosa salva de palmas aos gestores públicos brasileiros e visitantes que aceitaram o convite de apresentar sua experiência aos responsáveis pela implementação das PECs. Também solicitamos que saúdem com palmas os municípios que se fazem presentes, através de representantes do poder público e da comunidade. declaro oficialmente aberto o Seminário Internacional das Praças dos Esportes e da Cultura. Tenhamos todos um excelente evento nesses dois dias. Convidamos para compor a mesa de abertura o senhor Vitor Ortiz, secretário executivo do Ministério da Cultura, neste ato, representando a senhora Ministra de Estado da Cultura, Ana de Holanda. O senhor Maurício Muniz Barreto de Carvalho, secretário do Programa de Aceleração do Crescimento do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. O senhor Afonso Barbosa, secretário nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social do Ministério do Esporte. O senhor Júlio Lopes, gerente nacional da Caixa Econômica Federal. A senhora Maria do Socorro Fernandes Tabosa, coordenadora geral de Serviços Sociais e Assistência à Família do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Também chamamos para compor a mesa de honra a senhora Beatriz Cruz da Silva, coordenadora geral das ações de prevenção e segurança pública, do Ministério da Justiça. Senhoras e senhores, passamos a palavra à senhora Beatriz Cruz da Silva, coordenadora geral de Ações de Prevenção e Segurança Pública do Ministério da Justiça. Um bom dia a todas e todos. Eu gostaria de saudar todas as autoridades aqui presentes na mesa e na pessoa das autoridades da mesa cumprimentar a todos vocês. O Ministério da Justiça tem o imenso prazer de participar desse projeto, desse programa, das praças do PEC. Nós temos, no âmbito das praças do PEC, duas iniciativas que são muito caras ao Ministério e à nossa coordenação geral de prevenção, que são os projetos Mulheres da Paz e Protejo. E estamos parceiros do Ministério da Cultura e dos demais ministérios para que esse projeto seja um imenso sucesso, que, com certeza, depende muito dos gestores locais, dos gestores municipais, de vocês aqui presentes. Por conta disso, nós consideramos que essa metodologia, que vem sendo pensada a partir do trabalho que está sendo desenvolvido nas praças, para as praças, que antecedem, na verdade, a existência propriamente dita da Praça do PEC, será bastante exitosa, uma vez que há uma preocupação com a capacitação dos gestores locais. Nós trabalhamos no dia a dia com municípios, porque a prevenção é mais voltada para o âmbito municipal, na segurança pública. A competência, no âmbito da segurança, no que diz respeito a projetos de prevenção, geralmente fica a cargo dos municípios, é dos municípios. E nós enfrentamos, junto com os municípios, diariamente, todas as suas dificuldades, os seus problemas na gestão dos seus projetos, na gestão dos seus convênios, o que acaba impactando na própria política que a gente procura implementar. Sabemos, portanto, das dificuldades que os municípios enfrentam. Por isso, consideramos que essa metodologia de intervenção, que parte do pressuposto da necessidade de uma capacitação, de fortalecimento da gestão local, é extremamente importante e relevante. E, nesse sentido, estamos todos, os ministérios parceiros, de parabéns pela iniciativa que vem sendo capitainada pelo Ministério da Cultura, no que diz respeito às praças do PEC. Eu só gostaria de saudar, mais uma vez, a todos e desejar um ótimo evento, e que tenhamos todos um momento bastante agradável durante esses dois dias. Obrigada. Passamos a palavra agora à senhora Maria do Socorro Fernandes Tabosa, coordenadora-geral de serviços sociais de assistência à família do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Bom dia a todas e a todos. Eu cumprimento aqui a mesa, os meus companheiros da mesa, a pessoa do secretário executivo do Ministério da Cultura, o Vitor Ortiz. E, em nome da ministra Tereza Campelo, eu gostaria de saudar todos e todos os municípios aqui presentes e dizer da satisfação do Ministério do Desenvolvimento Social em participar desse projeto, dessa iniciativa do governo federal, uma iniciativa ousada, onde tem a prerrogativa de incluir, de colocar, de levar a política pública de forma integrada às comunidades mais vulneráveis desse país. Gostaria muito, em nome do Ministério, parabenizar todos os municípios, os gestores municipais e a comunidade aqui presente que toparam esse desafio junto com o governo federal. Dizer para vocês da importância desse seminário, onde traz aqui a troca de experiências, é importantíssimo nesse momento, onde a gente vai trazer tanto as experiências internacionais como experiências locais, a gente vai poder compartilhar e aprender com os erros e com os acertos que a gente vem desenvolvendo nos nossos municípios. Todos nós aqui acreditamos muito nisso, de que a importância de superar as vulnerabilidades sociais se dá a partir da integração de políticas públicas sociais nos municípios, aliado à competência e à participação da sociedade civil aliada, aliada a tudo isso. Então, eu gostaria de desejar a todos um feliz encontro. Nós vamos ter, o Ministério do Desenvolvimento Social vai ter participado da última mesa, onde a gente vai apresentar para vocês um pouco do papel do CRAS. Na verdade, a gente vai compartilhar. Tem muita gente aqui que já trabalha com isso, acredito que tem muitos gestores de assistência social aqui nesse plenário hoje. E a gente vai compartilhar um pouco com vocês qual o papel do CRAS na Praça do Parque, na Praça dos Esportes da Cultura, vocês me desculpem, é a força do hábito, e trazer para vocês quais são os serviços sócio-assistenciais que podem ser ofertados nesse Centro de Referência de Assistência Social. Então, a gente vai discutir um pouco isso hoje, na última mesa de amanhã. Gostaria de desejar novamente a vocês um excelente seminário e muito obrigada. Ouviremos agora palavras do senhor Júlio Lopes, gerente nacional da Caixa Econômica Federal. Bom dia a todos e a todas. Saudando aqui as autoridades da mesa, em nome do representante do Ministério da Cultura, Vitor Ortiz, vem trazer aqui a palavra da Caixa, como representante da Caixa, reforçando o papel da Caixa como parceiro do governo federal e parceiro dos municípios, colocando a Caixa à disposição para, juntos, desenvolvermos mais esse programa, mais essa parceria, mais esse desafio. E fala que a Caixa também está se habilitando, está se munindo cada vez mais para acompanhar e conseguir contribuir nesse processo, com mais unidades, mais profissionais, e que essas pessoas que estão sendo incorporadas também, e as novas unidades estão à disposição de vocês para, juntos, conseguimos vencer mais esse desafio. Obrigado a todos e bom evento para todo mundo. Ouviremos agora as palavras do senhor Afonso Barbosa, secretário nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social do Ministério do Esporte. Bom dia a todos, senhoras e senhores. Eu saúdo a mesa aqui, em nome do senhor Vitor Ortiz, secretário executivo do Ministério da Cultura. Ao olhar para os senhores e para as senhoras, eu me deparo com o meu problema de todos os dias, de todos os momentos, na minha secretaria. Eu sou o responsável pelo programa Segundo Tempo. Nós temos hoje mais de 2 milhões e meio de beneficiários, crianças carentes das zonas mais vulneráveis de todo esse país. E olhem que o nosso país não é um Brasil. São vários Brasis. Tem o Brasil da Amazônia, o Brasil do Pantanal, o Brasil do Nordeste, o Brasil aqui de Brasília, o Brasil de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Sudeste, o Brasil da fronteira, o Brasil dos índios. A todas essas crianças, o programa Segundo Tempo, ele pretende alcançar. E eu tenho procurado estar presente em alguns locais e tenho procurado decifrar nos semblantes, nos olhares de tantas crianças que precisam, de pessoas como as senhoras e os senhores, e de iniciativa como essa que hoje nós estamos cumprindo mais uma etapa dela. Sou responsável também pelo programa do Lazer nas Cidades, que atende milhões de pessoas, de todas as cidades, pessoas mais carentes, de diversos lugares, pessoas essas que também esperam pela nossa ação. E agora, robustecida com o programa desse, do Parque da Juventude, em que elas terão mais espaços para sair de casas. Muitas velhinhas que eu vi em alguns lugares fazem força para trazer suas amigas às suas casas e não conseguem porque elas não sabem mais sair para a rua. Ficam em casa, simplesmente esperando a morte. Essa é a dramaticidade do povo mais carente, em que nós, todos nós aqui, temos obrigação de olhar e de cuidar. E eu espero que essa praça, que esse programa, ele contribua eficazmente para tirar as pessoas de casa, aquelas pessoas que não têm outro lugar para ficar, levem para a praça, pratiquem o seu lazer, pratiquem o seu esporte, participem de eventos culturais, para que se reintegre a vida. Não é aquela inclusão da vida, de quem está começando a vida, é uma partida feliz dessa pessoa de ter nascido brasileira e ter vivido no Brasil e ter orgulho de tudo isso. Tem ainda outro programa, eu faço questão de dizer, dada a coincidência das minhas aflições e inquietações diárias com a natureza e a essência desse programa. O programa de Pintando a Liberdade. Nós trabalhamos em mais de 43 presídios, fornecemos máquinas e insumos e pagamos presidiários que aderem a esse programa para a fabricação de material da esporte. Para cada três dias que eles trabalham, é descontado a pena de um dia. E eles recebem pagamento a metade, eles mandam para a família, a metade é aplicada em um fundo em que eles voltam depois. Tudo isso para a inclusão social. E temos esse mesmo programa para não presidiários, pessoas muito pobres que não conseguem se incluir, nós fazemos a mesma coisa. E apenas a título de exemplo, um desses presidiários, aqui do presídio de Goiânia, ele conseguiu fazer, de uma bicicleta velha, que um policial deu para ele, porque ela tinha um dono que não compareceu à polícia para pegar, ele fazia uma cadeira de rodas. Sim, uma cadeira de rodas. E ele falou, mas secretário, eu perguntei por que ele fez aquela cadeira de rodas? Ele falou assim, não, porque eu tenho essa habilidade, e tem tanta gente que eu conheço, que estão nas suas casas, e que não tem como se locomover. Velhinhas e velhinhos, deitados, ou sentados na poltrona, onde colocados, onde as pessoas que convivam e com ele o desejam, e não tem o mínimo, uma cadeira de rodas para se mover. Será que seria possível nós fazermos mais cadeiras de rodas e dar para essas pessoas? Aí eu passei a perguntar aos prefeitos que eu visito, em diversas cidades, inspecionando a execução desses programas, do segundo tempo, do lazer. Senhor prefeito, o senhor sabe, o senhor tem ideia de quantas pessoas moram nas cidades, cidades pequenas, naturalmente, e que não tem como se locomover, tem dificuldade de se locomover. Não, secretário, eu ainda não tenho essa ideia, não, mas deve ser tantos mil. São pessoas realmente esquecidas. Bem, com essas palavras, fazendo um pouco de propaganda do que eu faço, dada a coincidência dessas atividades, eu desejo a todas as senhoras, os senhores, aos promotores, especialmente ao Ministério da Cultura, quem coube a formulação inicial, a concepção, a inspiração para fazer mais esse programa de cunho social. Espero que doem o máximo de todos vocês. Em latim, a expressão alter ego é muito interessante, que significa o outro eu. Vejam sempre, nas pessoas para as quais as senhoras e os senhores vão trabalhar, o outro você. E, com isso, eu agradeço a presença e de ter sido convidado. Estou substituindo aqui o ministro Aldo Rebelo, que não pôde estar presente, e, para mim, é uma grande honra e uma satisfação participar desse evento. Muito obrigado. Ouviremos agora o senhor Maurício Muniz Barreto de Carvalho, secretário do Programa de Aceleração do Crescimento do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Queria saudar meu companheiro Vitor Ortiz, secretário executivo do Ministério da Cultura, e ao saudá-los, demais membros aqui da mesa. Senhoras e senhores, bom dia. Em nome da ministra Miriam, é um prazer estar aqui com os senhores, ver esse auditório lotado, com enorme participação, que é muito gratificante a gente ver o empenho dos gestores locais, das prefeituras e da comunidade nesse projeto de praça de esporte e cultura, que é fundamental para o PAC. Como os senhores sabem, o PAC é um programa amplo que visa transformar e melhorar o nosso país. Ele tem um investimento nessa sua segunda fase de 2011 até 2014 de R$ 955 bilhões em diversas áreas, na área de logística, transporte, energia, Minha Casa Minha Vida, Água e Luz para Todos, ações na área de saneamento, que é o eixo Cidade Melhor, e esse eixo no qual está inserida a Praça do PAC, que chama Comunidade Cidadã. Na época, em 2010, a presidenta Dilma, então, ministra da Casa Civil, junto com o presidente Lula, fizeram essa concepção de ampliar o PAC para uma maior inserção nas cidades e nas comunidades. Então, esse eixo foi essa vontade dos dois de que o PAC não só estivesse gerando as condições de crescimento, de renda, de emprego para o país, com as ações de energia, de transporte, mas que ele também tivesse uma presença maior nas cidades e que chegasse até a comunidade, o bairro onde vivem as pessoas. E uma dessas ações que era para que as pessoas tivessem essa melhoria de vida no seu local de residência, na comunidade, no bairro em que ela vive, é a Praça de Esporte e Cultura. a gente sabe que é importante a gente ter melhores condições de saúde, educação, mas o esporte, as condições melhores de esporte, condições melhores de acesso à cultura também são fundamentais para que essa transformação ocorra de uma forma geral e ampla. É por isso que esse programa tem essa característica, provavelmente é a ação do PAC que envolve o maior número de ministérios em uma só obra que envolve cinco ministérios e é isso que eu acho que é a importância dele. Além de envolver os ministérios, essa quantidade de ministérios que às vezes o diferencia dos outros programas, ele tem essa outra característica que esse evento aqui retrata, que é o envolvimento da comunidade, o envolvimento dos gestores locais na construção dessa obra. Aqui é mais do que uma obra, a gente está consciente de que é preciso construir, de que é preciso fazer a praça com todos os seus equipamentos, mas é preciso também que ela tenha uma boa gestão. E isso depende da qualidade do papel dos representantes, das lideranças locais, da prefeitura e dos diversos agentes locais. Então, é fundamental, queria aqui cumprimentar o Ministério da Cultura por essa iniciativa, que esse é um processo de construção mesmo para chegar a uma boa gestão da Praça do Parque. Queria também aproveitar a oportunidade de lembrar nesse papel dos senhores que nós temos, à medida que está contratado, um prazo para que as obras ocorram. esse prazo é de 180 dias, é importante que os senhores estejam observando, não só construindo as condições para que haja uma boa gestão da praça, mas também construindo as condições para que a obra tenha início, esse prazo de 180 dias é que a obra se inicie, porque ela está dentro dos termos do contrato. Para o nosso papel do Ministério do Planejamento, que faz o monitoramento, a gente tem uma dupla função, que é de dar as condições para que os ministérios executem, para que os senhores executem, mas também tem a função de estar cobrando resultado, que é importante para que a gente não faça reserva de recursos e esse recurso não se transforme nessa implementação dessa mudança que a gente quer. O PAC, como um todo, pela primeira vez, é um programa dessa dimensão de quase um trilhão de reais e que o governo garante que não há recursos contingenciados, ou seja, os recursos são garantidos, não tem bloqueio, não tem corte, não tem nenhuma restrição, mas para isso é importante que haja algum cumprimento dos prazos para que a gente não esterilize, não bloqueie esse recurso e que outro órgão, outra cidade, outra prefeitura possa usar os recursos. Então, pedi o empenho dos senhores para que essas obras iniciem nesse prazo. Então, mais uma vez, queria desejar que, em nome da ministra Miriam, um excelente trabalho para os senhores e um bom dia. Muito obrigado. Com a palavra o senhor Vitor Ortiz, secretário executivo do Ministério da Cultura. Alô? Bom, primeiramente, bom dia a todos vocês, representantes das prefeituras que são nossas principais parceiras neste programa. Também um bom dia a todos os representantes das comunidades que participam, que foram convidados pelas prefeituras e estão dentro do programa de mobilização, da ação de mobilização social do nosso programa das Praças do Esporte da Cultura. É uma alegria imensa ver aqui esse auditório completamente lotado. É um sinal muito importante para nós que estamos dedicados a essa construção das Praças do Esporte da Cultura, dedicados a este programa já há bastante tempo. É uma alegria imensa. O Ministério da Cultura talvez tenha reunido tanta gente assim pela última vez na Conferência Nacional de Cultura em 2010. E isso significa um fortalecimento muito grande, muito importante para todos nós. que... Então, por isso eu gostaria de enfatizar esse agradecimento. Peço que transmitam aos prefeitos a nossa alegria também pela dedicação com que as prefeituras têm encarado esse processo de implantação das praças, comprometimento que nós temos assistido das prefeituras, o que se comprova aqui com a presença de todos vocês. Saúdo primeiramente também ao Maurício Muniz, nosso grande parceiro, secretário do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, no Ministério do Planejamento. Tem sido realmente um grande parceiro em toda a construção desse programa. Ao Afonso Barbosa, secretário nacional de Esportes, Educação, Lazer e Inclusão Social do Ministério dos Esportes. Ao Júlio Lopes, gerente nacional da Caixa Econômica Federal, sem a qual nós não conseguiríamos implementar com toda a agilidade e assistência necessária às prefeituras este programa em todo o país. Saudar também a Maria do Socorro Fernandes, coordenadora geral de serviços sociais de assistência à família do Ministério do Desenvolvimento Social de Combate à Fome. Saliento, que a parceria com o MDS é talvez uma das mais importantes, mais significativas na implantação, na construção desse programa e certamente na etapa seguinte, que vai ser aquela dos serviços prestados por esses equipamentos. Também saúdo a Beatriz Cruz da Silva, coordenadora geral de ações de prevenção e segurança pública do Ministério da Justiça e quero ainda saudar os representantes do Ministério da Cultura que participam aqui dessa solenidade, em particular os nossos representantes das representações regionais do Ministério da Cultura nas diferentes regiões. Estão aqui conosco a Margarete Moraes, da representação regional do Rio Grande do Sul, a Mônica Trigo, da representação regional da Bahia, o Delson, da representação regional de Belém, do Pará, de toda a região norte e os demais aqui colegas das representações regionais que essa mediação que foi feita pelas representações em todos os momentos, em todas as etapas de construção desse processo das praças foi muito importante, muito relevante, muito significativa, especialmente nesse contexto da mobilização social e dos trabalhos todos de formação de gestores. Queria deixar esse agradecimento às nossas equipes do Ministério da Cultura. Saudar também os demais colegas do Ministério, que são aqueles que estão lá na nossa diretoria de infraestrutura cultural, criada na estrutura do Ministério, justamente para a realização executiva dessa missão das praças de esportes da cultura, que eu aproveito para explicar que foi delegada ao Ministério da Cultura a ministra Ana de Holanda pela presidenta Dilma em janeiro de 2011 esta etapa de contratação de todos os projetos, de finalização do projeto executivo das praças, de contratação com as prefeituras e essa etapa de acompanhamento da execução do programa em parceria com vocês. Saúdo ao Cid Blanco, que foi nosso diretor desta diretoria até bem poucos dias atrás, como fez um excelente trabalho, foi promovido, hoje está lá na Autoridade Olímpica. O Cid foi para a APO, para a Autoridade Pública Olímpica, porque realmente é uma pessoa, um quadro muito capacitado, que nos honra muito ter tido a oportunidade do Ministério da Cultura de ter trabalhado com ele e, sem dúvida nenhuma, é responsável em grande medida pelo sucesso de todo esse trabalho. Também saúdo ao Germano Ladeira, que agora substitui o Cid com essa responsabilidade, à Silvana Tamiazzi e, em nome deles, toda a equipe da diretoria que tem feito um trabalho cotidiano de acompanhamento de todos esses 388 municípios que estiveram habilitados até os últimos instantes para a contratação desse processo de implantação das praças. E a assistência tem sido cotidiana, no telefone, no e-mail, conversando com todos e agora a gente vê o tamanho do universo que vocês estão realizando nesse serviço que é todo esse grandioso número de pessoas aqui presente. Queria saudar também os convidados internacionais que aceitaram o convite para estar aqui. Estão aqui representantes de diversas experiências muito bem sucedidas que se transformaram em referências internacionais no âmbito dos serviços culturais, da gestão de equipamentos culturais públicos, entre eles as bibliotecas Parque, a experiência de Medellín, de Bogotá, da Colômbia, que estão aqui conosco com os seus representantes, para conversar com vocês e poder contar um pouco como alcançaram esse reconhecimento internacional. Certamente é porque há um serviço de excelente qualidade sendo realizado lá, em benefício da população e também nós temos aqui os representantes, executores do Faro, a experiência mexicana, que é uma experiência muito interessante de gestão de equipamento público e serviço social e agradeço a disposição de todos, são vários os representantes internacionais de projetos e ações que estão aqui presentes e recomendo a todos que aproveitem muito o momento de exposição que eles farão aqui nesse seminário porque são experiências muito ricas e que raramente nós temos oportunidade de ouvir e de presenciar como nós teremos aqui hoje nesse nosso encontro. Bem, eu queria explicar que a ministra Ana de Holanda gostaria muito de estar aqui foi duro para ela não poder estar porque até o último momento ela tentou ajustar a agenda mas hoje está acontecendo está marcada a inauguração do Espaço Mais Cultura da Biblioteca da Rocinha lá no Rio de Janeiro e ela estará lá está lá nesse exato momento fazendo essa inauguração junto com o governador do Rio de Janeiro e portanto era um compromisso que de forma nenhuma ela poderia deixar de estar presente. Este Espaço Mais Cultura lá da Rocinha ele é um emblema de um outro programa de implantação de equipamentos culturais do Ministério que vem do programa Mais Cultura e que neste momento está tem 64 projetos e obras em andamento em execução muitas delas prestes a ser inauguradas. O primeiro Espaço Mais Cultura foi inaugurado ainda em 2010 lá em Fortaleza é o Cuca de Fortaleza o segundo foi inaugurado em abril em Florianópolis e é um Espaço Mais Cultura que está dentro do Minha Casa Minha Vida ou seja também é um um programa um projeto do Ministério da Cultura que se articula com outro programa de grande alcance e relevância para o governo federal e também nós temos agora a inauguração desse Espaço Mais Cultura lá na Rocinha e nós vemos os equipamentos culturais que estão dentro das praças a biblioteca e a sala de espetáculo nós vemos como exatamente um espaço mais cultura dentro das praças dos esportes e da cultura e é esse espaço cultural vamos dizer assim que traz também junto com os demais equipamentos das praças um grande desafio para todos nós que é imaginar e realizar a gestão desses espaços no momento após a obra depois que nós cortarmos a fita que o prefeito fizer essa inauguração junto conosco e isso que nos fez estar aqui hoje com tantas pessoas a preocupação com este momento seguinte que vem nos desafiando nos desafiando o pensamento e as ideias que é imaginar como nós podemos fazer isso com a qualidade que a sociedade merece e para vamos dizer assim confirmar a validade e a importância do investimento que está sendo realizado neste momento que é o investimento nas obras físicas de implantação das praças e aí surgiu este esta concepção que foi elaborada em conjunto com a equipe coordenadora do PAC toda a equipe diretiva do PAC do Ministério de Planejamento e os representantes dos demais ministérios envolvidos nesse programa que foi a concepção de um período paralelo a esse processo de habilitação aprovação da obra aprovação do projeto junto a caixa liberação do recurso execução da obra paralelo a tudo isso que é esse momento de mobilização social de oferecimento por parte do Ministério da Cultura e dos demais ministérios envolvidos de um programa de formação dos gestores e da comunidade envolvida que estará futuramente comprometida com a gestão dos espaços das praças esse programa começou o ano passado com a realização de encontros de formação nos estados foram realizados encontros em todos os 26 estados e mais o distrito federal com representantes das prefeituras e das comunidades e agora ao longo deste ano de 2012 nós temos este segundo momento que é o curso de formação à distância semipresencial na verdade com a contratação da fundação Getúlio Vargas como a plataforma e a expertise toda da fundação a serviço da construção deste debate sobre a gestão dos equipamentos das praças a partir do momento da sua inauguração e também a realização deste seminário que estava dentro do planejamento da concepção pensada lá no início do ano passado para este nosso desafio eu queria ainda explicar que este programa das praças dos esportes da cultura para nós ele tem uma característica dois valores extremamente importantes para o ministério da cultura primeiro a oportunidade de poder liderar essa etapa de execução do programa em parceria com outros seis ministérios a grande característica deste programa é sem dúvida nenhuma a sua interdisciplinariedade que é este envolvimento efetivo de ações da área social da área da justiça da área do trabalho do emprego da área dos esportes do lazer e das atividades culturais que também tem no ministério da cultura nós também trabalhamos com um universo bastante multidisciplinar é o campo das artes são os programas na área de patrimônio cultural são os programas também de mobilização e participação social por exemplo expressos na grande rede do programa cultura viva que o ministério mantém e que articula cerca de 3 mil pontos de cultura em todo o país inclusive um grande desejo que nós temos é de efetivamente integrar todas essas 359 praças que estão em construção e todos os municípios envolvidos e todas as comunidades na nossa grande rede de cidadania cultural que tem as praças tem o programa cultura viva tem também as usinas culturais neste momento são 69 projetos de implantação das usinas culturais em andamento e tem ainda toda a nossa grande rede dos espaços mais cultura inspirados na sua concepção na bibliotecas parque lá de bogotá e medelim e que por isso é importante também a gente prestigiar a apresentação aqui desse quando se oportunizar aqui a apresentação de bogotá e de medelim sobre as bibliotecas parque bem quero finalizar dizendo que também é importante para o ministério da cultura o fato de nós termos assumido a responsabilidade de executar este programa dentro do parque sem dúvida nenhuma foi um desafio bastante significativo para nós do ponto de vista da gestão o ministério da cultura entrou numa outra etapa é um ministério que fez esse esforço também para demonstrar que tem capacidade de gestão e execução e portanto nós estamos também muito orgulhosos do desempenho que nós alcançamos aqui estamos em busca agora de um outro parque que esperamos em breve estar sendo anunciado quem sabe bastante breve pela nossa presidenta pelas ministras pela ministra Ana pela ministra Miriam Belchior que é o sonhado parque das cidades históricas em fase já bastante avançada de elaboração e de trabalho das nossas equipes e queria também aqui fazer uma última saudação para encerrar esta minha fala nós também estamos viemos de uma semana que foi a semana passada de grandes alegrias para o ministério da cultura primeiro foi a aprovação da PEC 416 que incluiu em primeiro turno a votação em segundo turno vai ocorrer nos próximos dias esperamos que antes do recesso esta PEC inclui na constituição brasileira o sistema nacional de cultura como uma meta fundamental a ser efetivada pela união pelos estados e pelos municípios isso certamente vai isso certamente vai reforçar a nossa parceria e a nossa capacidade nosso potencial para trabalhar juntos foram 361 votos a um o que demonstra grande unidade de todos os partidos de toda a sociedade em torno desta proposta também nós viemos de uma semana em que o ministério da cultura inaugurou na sexta-feira passada o primeiro observatório nacional da economia criativa que antecede o lançamento do programa Brasil Criativo e que é a primeira grande ação vamos dizer assim da nova secretaria da economia criativa criada na atual gestão do ministério e que abre também um novo e grande flanco de atuação e atividades do nosso ministério e por último também quero aqui dividir com vocês a alegria de termos confirmado na sexta-feira todos os trâmites já concluídos da parceria do ministério da cultura com o ministério da educação a integração dos programas mais cultura e mais educação que deve investir este ano ainda em 2012 uma ação também inédita cerca de 140 milhões especialmente na parceria na implementação de atividades culturais nas escolas do ensino básico brasileiro em breve os nossos ministros também estarão chamando vocês para dividir esta conquista que será um emblema também para a gestão na área da cultura que é esta integração efetiva com a participação direta da escola isso é uma alegria enorme para a gente porque tenho certeza que é sonhado por nós aqui no governo federal e também por todos vocês nas comunidades e nas prefeituras um grande abraço um bom seminário e sucesso para todos vocês na implementação das praças em cada um dos territórios onde elas estão instaladas em cada um dos municípios de onde vocês vêm e de que vocês fazem parte muito obrigado aplausos e aí Obrigada.